Na manhã desta terça-feira, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos foi acionada por uma clínica veterinária, onde um animal abandonado teria sido atropelado. Após investigações, foi encontrado o proprietário. O delegado dá mais informações sobre o caso. Com o conhecimento dessa situação e dessa situação de abandono, os policiais foram até a residência do proprietário desse animal, fez a condução até a delegacia. Aqui ele passou pelos procedimentos cabíveis, foi ouvido, advertido sobre o crime que praticou e agora será investigado no inquérito policial e ao fim pode pegar uma pena de até 4 anos de prisão, tendo em vista que recentemente houve a alteração da lei dos crimes ambientais e quando os maus tratos envolvem cães e gatos, a pena pode chegar até 4 anos. Aproveitando essa situação, queremos aqui por parte da Polícia Civil deixar um alerta para a comunidade acerca deste crime. A gente tem conhecimento de vários animais abandonados, animais que ficam passando fome e sede, cães e gatos, outros animais domésticos, que isso é uma crueldade. E a Polícia Civil está de olho e por acaso a gente tomar conhecimento como no dia de hoje a gente vai atuar e as pessoas que estão praticando isso responderão pelo inquérito policial e poderão pegar uma pena de até 4 anos ao final das investigações. Tem ONGs, tem organizações aqui que cuidam de animais, passam dificuldade por falta de apoio financeiro, por falta de apoio estrutural e tem proprietários e donos de animais que simplesmente os abandonam na rua. Então isso aí é um crime contra o meio ambiente, atrapalha a nossa cidade e faz os animais sofrerem que não merecem isso. Então fica esse alerta aí para quem é proprietário de animal, cuide, não simplesmente abandone e jogue na rua aí porque isso é crime e a Polícia Civil está atenta a isso. Há 15 dias furtaram um capacete dentro de um estabelecimento comercial. O proprietário registrou o boletim de ocorrência e a Polícia Judiciária Civil identificou o suspeito e recuperou o capacete. Mediante colheita de imagens de monitoramento, entrevista com testemunhos, foi possível chegar nos autores do fato. Foram dois indivíduos que entraram no estabelecimento da vítima, aproveitaram da situação ali de um pouco de desatenção, utilizaram de fraude para ocupar a atenção da vítima e subtraíram o capacete. No dia de hoje, os investigadores identificaram os dois indivíduos, autores deste fato, conduziram aqui para a delegacia, recuperaram o capacete, foi feita a restituição para a vítima e os dois, autores do furto, poderão agora pegar até oito anos de prisão, porque é um furto qualificado por concurso de pessoas, porque foram dois indivíduos que agiram em conjunto, portanto, eles serão indiciados no inquérito policial, posteriormente será remitido para a justiça e para que eles respondam e paguem pelo crime que praticaram. A Polícia Civil gostaria de alertar, orientar e advertir as pessoas aqui do município, condutores de motocicleta, que a gente vê com bastante frequência, em diversos horários, seja dia, seja noite, motocicletas na frente de residências, com capacetes, até mesmo com chave, facilitando demais a vida do criminoso, não é isso? Então, são vários B.O.s registrados aqui, de furtos de motocicleta, furtos de capacetes, que estavam ali de fácil acesso para o criminoso. Então, a gente deixa esse alerta aí para o pessoal, vamos ter mais cautela com isso, não deixe o capacete na motocicleta, fora da residência, porque o criminoso passa e nessa oportunidade é que ele age. Então, vamos ter atenção e cautela quanto a isso. Nos últimos dias, tem aumentado o número de furtos em Confresa, até copos térmicos estão sendo furtados. O proprietário do estabelecimento comercial, logo após tomar conhecimento da ausência de alguns copos, passou a monitorar o seu sistema, acompanhar o seu sistema de monitoramento eletrônico, as câmeras de filmagem. Nesse sentido, após ter tomado, perceber a ausência de alguns copos térmicos, ele passou a monitorar, quando percebeu a subtração. Percebendo as filmagens e a subtração, veio até a delegacia especializada de roubos e furtos, comunicou o fato e, após isso, uma equipe foi designada para acompanhar, fazer os levantamentos preliminares e identificar a autoria do fato. Nesse sentido, na manhã de ontem, do dia 20, os investigadores chegaram na autoria do fato, identificando o indivíduo que teria subtraído os copos térmicos. Nesse sentido, ele foi encontrado, foi conduzido aqui para a delegacia de polícia. Foram dos copos subtraídos, basicamente dois apenas foram recuperados, valendo frisar que são copos com valor expressivo, cada copo custa em média de R$ 300,00. Então, esse indivíduo se aproveitou da situação de vulnerabilidade e subtraiu vários copos, a gente não sabe exatamente quantos. Mas, a partir da hora que o proprietário percebeu a ausência desses objetos ali, foi comunicado, a gente foi atrás e levantou os fatos. Agora, o indivíduo que praticou esses crimes aí vai responder pelo crime de furto qualificado, pelo emprego de fraude, tendo vezes que ele enganou ali o comerciante, os demais funcionários ali, para subtrair esses objetos. E, ao final, ele pode pegar uma pena de até oito anos, a depender das circunstâncias do caso. Há dois meses, furtaram telhas e uma carretinha da Secretaria de Obras de Confresa. Os investigadores da Delegacia de Roubos e Furtos obtiveram êxito, identificando os suspeitos e recuperando os produtos. No dia de hoje, após o empenho da equipe, foi possível chegar na autoria deste fato. É a ocasião em que o indivíduo foi identificado e, com ele, foram recuperadas todas as telhas que tinham sido subtraídas lá na Secretaria de Obras, aproximadamente 30, bem como a carretinha subtraída. O indivíduo, após ser identificado pela equipe, foi conduzido aqui ao ser interrogado. Ele admitiu a subtração, apontou onde estavam os objetos, fizemos a apreensão e, agora, a gente vai restituir esses materiais para a Secretaria de Obras para que seja dada continuidade lá na construção. Nesse mesmo sentido, esse cidadão praticou esse crime, vai responder por sua conduta e, por se tratar de uma repartição pública, certamente terá uma reprovação maior e, ao final, com certeza, receberá a reprimenda adequada para punir sua conduta. Um casal, recentemente, mudou-se para Confresa. A esposa começou a trabalhar em uma panificadora. No último sábado, ela furtou uma quantia do caixa. E, na madrugada do mesmo sábado, o marido arrombou a panificadora e roubou mais dinheiro. Essa mulher, se aproveitando dessa situação, ela teve acesso ao caixa do estabelecimento e passou a subtrair valores em dinheiro. A informação é que, no dia de sábado, houve a retirada de um valor aproximado de R$ 250,00 e, na madrugada de sábado para domingo, essa mulher, junto com seu marido, arrombaram o estabelecimento, entraram e subtraíram mais dinheiro. Então, na manhã de domingo, após a gente ser comunicado, foi feita a diligência necessária, o casal foi identificado, fizemos a captura deles, conduzimos para a delegacia. Aqui, na unidade, relataram que, de fato, teriam praticado isso, mas que, por serem usuários de drogas, não conseguiram controlar, fizeram esse saque desses valores da vítima para gastar com drogas, aqui no município de Confresa. E aí, eles serão indiciados pelo crime de furto qualificado, pelo concurso de pessoas e também pelo arrombamento, e serão, após isso, o procedimento será remetido para o Poder Judiciário e responderão pelo crime praticado.